Maceió sediou ontem a final do concurso regional de quadrilhas. O Nordestão 2015 contou com representantes de vários estados e mais duas quadrilhas de Alagoas. Cores, ritmo e animação não faltaram em todas as concorrentes. Ajusta, retoca, dá uma última ensaiada na coreografia para fazer bonito na pista. Para aliviar a ansiedade, um riso na selfie ajuda que é uma beleza. Com essa brincadeira, esse carinho, esse abraço, aí deu tudo certo, aí já alivia mais aquela carga pesada. E tanta tensão não é para menos. Aqui é disputa de grandes. Na pista são as quadrilhas campeãs de cada estado do Nordeste, mas só uma sai com uma mais querida das queridas. Dez quadrilhas concorrem ao título do Nordestão 2015. E como o anfitrião sai com a vantagem Alagoas, que cedia esse regional pela segunda vez, vem com duas quadrilhas representantes. Uma delas é a vice-campeã Luar do Sertão. A outra é a grande campeã do Estadual 2015. A quadrilha Amanhecer no Sertão. A Luar do Sertão foi a primeira a entrar em cena. Ela dividiu o título do Nordestão do ano passado com a Balão Dourado do Rio Grande do Norte. Com o tema Quanto Mais Nordestino Eu Sou, Mais Orgulho Eu Tenho de Ser. Cerca de 140 integrantes mostraram os costumes da região, fazendo um passeio pela história. Nós resolvemos falar do Nordeste, falar da cultura nordestina, cada estado com a sua peculiaridade, né? Eu acho que está dando certo. Nesse misto de coreografia, sincronismo e muita vontade de vencer, a multidão nas arquibancadas se contagiou com essa alegria. E a outra campeã do ano passado também está presente na disputa para tentar levar o bicampeonato para a estante. Para isso, eles não economizaram na caravana. Foram três ônibus para transportar os cerca de 170 integrantes. No enredo a Balão Dourado de Natal, trouxe o Milagres do Meu São João. Uma história de amor, fé, luta e devoção, baseada em Bruna, a noiva da quadrilha. Ela era dançarina da quadrilha, sofreu um acidente no ano de 2012. De 2012 para cá, a gente trabalha com ela. E não só trabalhando a questão da cadeirante, mas trabalhando sim também a questão da inclusão social. Eu tento assim, passar para eles a vontade que eu tenho de estar dentro de quadro para dançar. E assim, eu digo sempre a eles, dancem como se fosse a nossa última apresentação. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, nunca sabe como é que vai ser. Então a gente tem que aproveitar cada segundo, cada minuto que está dentro da arena e se divertir e viver em São João, que é o que importa. As apresentações entraram madrugada dentro com as quadrilhas Meu Xodó de Sergipe, a Junina Tradição de Pernambuco, Junina Fogueirinha da Paraíba, Ceará Junino, a Explode Coração do Maranhão, Balança Matuto do Piauí e a Baiana Forró do ABC. Além da atual Campanha Lagoana Amanhecer do Sertão, que fechou a disputa. Esse fortalecimento que nós estamos buscando a cada ano, fazendo com que as melhores quadrilhas Juninas de cada estado, elas possam se apresentar em uma capital diferente, para que a gente possa implementar um resgate da nossa cultura, está se acabando as quadrilhas Juninas. Pois é, um belo espetáculo. A quadrilha Junina Balão Dourado do Rio Grande do Norte garantiu bicampeonato no concurso. Já Amanhecer do Sertão, daqui de Alagoas, ficou na quarta colocação. A outra representante do estado, Aluá do Sertão, ficou em sétimo lugar, ocupando a última colocação. Aluá do Rio Grande 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 do Rio Grande,